Novo Peugeot 3008, nós já publicamos um vídeo com o detalhamento de recursos DCSUV feito pela consultora comercial Fabiana Goulart da Concessionária Champion de Brasília. E agora, neste, vamos mostrar nossas impressões sobre seu comportamento dinâmico. Antes, algumas informações básicas. O preço é de R$ 139.990, ele vem com motor 1.6 turbo com transmissão automática de 6 marchas. Segundo a Peugeot, ele acelera de 0 a 100 em 8,9 segundos e chega a 206 km por hora de velocidade máxima. Segundo o Inmetro, o consumo em cidade é de 9,4 km por litro e de 9,6 em estrada. Nós conseguimos, neste percurso em Brasília DF, 12,6 km por litro de gasolina. Então agora, vamos primeiro para as nossas impressões dinâmicas e, a partir dos 14 minutos do vídeo, nós fazemos a apresentação estática do Peugeot 3008. Vamos lá! Bom pessoal, então, esse é o Peugeot 3008. A gente já fez algumas apresentações dele aí. Motor 1.6 turbo automático. Vamos dar uma volta aí e ver como que ele se comporta dinamicamente. O Peugeot 3008, então ele é um SUV de porte intermediário. É um carro com 1,90 de largura, 2,67 de entre-eixos. Então, tem um porte intermediário, ele é 15 cm maior do que o Honda HR-V, por exemplo, para efeito de comparação. Tem um porta-malas de 520 litros. Então, ele tem muito espaço interno. E tem uma mecânica muito interessante. Esse motor turbo, 1.6 THP dele, ele foi feito em parceria entre a Peugeot e a BMW. É um motor que tem muita disposição em qualquer giro. E ele está muito bem acoplado a essa transmissão automática de 6 marchas Aizen, que é uma transmissão muito conhecida no mercado. Ela está presente em vários modelos. Vários modelos da Peugeot. O Peugeot, desculpa, no Citroën, C4 Lounge, no próprio Peugeot 308 THP. Enfim, é usada também pela Volkswagen no Golf, pela Audi, no Audi A3 Sedan Nacional, com motor 1.4. É usada pela Jeep no próprio Compass, com motor 2.0, na Fiat e na Tour. Então, enfim, é uma transmissão muito interessante, que ela oferece muita suavidade. É uma transmissão automática muito conhecida no mercado e ela é muito robusta. Ela praticamente é quebrada. E é interessante que cada marca tem a sua própria ajuste de software. E esse ajuste que foi feito aqui pela Peugeot realmente ficou muito bom, porque as trocas são muito suaves. Aqui a gente está em quinta, mas se você andar a 120 km por hora, você vai perceber que você vai ficar com a rotação em torno de 2.000 RPM. Então, evidenciando muito torque em baixa rotação do motor. Agora, as impressões que você tem ao andar com esse Peugeot 3008, é de extrema leveza e solidez estrutural. A direção é pequena. Você tem essa funcionalidade aqui, que eles chamam de i-cockpit. Então, você tem o volante em uma posição um pouco mais baixa, que você tem a parte superior do painel. Então, isso está dando bem para vocês verem aí como que é a posição de dirigir do Peugeot 3008. Você fica numa posição realmente diferenciada em relação a outros modelos. Em relação a SUV, é tipicamente o SUV, porque você fica bem alto em relação ao solo, aos outros veículos. Mas, em relação aos outros modelos da Peugeot, ela é tipicamente com esse posicionamento i-cockpit. Um aspecto interessante é que esse sistema multimídia aqui, ele tem essa tela que sai do centro. Ele lembra um pouco os painéis dos carros da BMW. É mais ou menos um painel desse jeito, com uma tela muito parecida com essa. Então, é bem legal o carro. Ele tem uma impressão interior de muita modernidade e contemporaneidade. É interessante notar que eu andei muito com esse carro, e depois eu fui pegar o Golf, que a gente está fazendo o teste de longa duração, e é interessante que o Golf parece um carro muito mais antigo, assim, internamente, quando você sai desse carro aqui, que tem esse painel digital, que é um painel digital, mas é interessante que ele tem um grafismo bem fino, bem refinado. Então, é muito bem resolvido esteticamente, tanto externa quanto internamente. Vocês viram a apresentação externa. O carro realmente é muito legal. E a posição de dirigir é perfeita. Inclusive, como esse banco aqui, você consegue ajustar eletricamente em múltiplas possibilidades, pessoas de qualquer estatura conseguem encontrar a posição de dirigir ideal, né? E, inclusive, o banco do motorista tem memória. Então, se duas pessoas, por exemplo, compartilharem o carro, você pode colocar a memorização de cada pessoa, e aí, na hora que você chega, você não precisa ficar ajustando novamente para as suas preferências. Você já deixa as suas preferências de assento memorizadas. Então, é muito legal isso. Agora, em relação à performance, o motor é um carro grande e relativamente pesado, né? Mas esse motor 1.6 THP, ele está muito bem dimensionado para o carro. Ele responde muito bem. E é interessante que mesmo um SUV desse porte, um SUV relativamente grande, né? Ele se mostra muito ágil, muito ágil mesmo. E essas assistências de condução, como a câmera de ré e esses outros recursos, tornam a tarefa de dirigir de um carro desse tamanho aqui, ainda mais facilitada. Então, muito agradável de ser conduzido. Ele tem um piloto automático aqui, que você ativa muito facilmente. E é interessante que ele tem função de freio. Então, por exemplo, aqui eu estou em uma rodovia que o limite é 70 por hora. Então, se você colocar 70 por hora aqui, ele vai manter, ele vai procurar reduzir as marchas para manter essa velocidade pré-programada. Evidentemente que ele... Desculpa, eu falei que tinha função freio, mas não tem, né? O que na realidade ele faz é reduzir a marcha para tentar manter a velocidade, né? Então, aqui, por exemplo, está setado em 65 e ele está rodando a 70, mas vocês estão vendo que mesmo em um declive ele está reduzindo a velocidade. Isso é decorrente do fato de ele estar percebendo que o carro está ganhando velocidade e ele está reduzindo a marcha, está usando a terceira marcha agora. Então, isso é interessante. Esse carro, ele tem shift pedals, então, se você quiser trocar as marchas manualmente por essa transmissão, você pode, usando esses shift pedals, que é interessante a característica dele, dele ser fixo, né? Mas mesmo quando você vira um pouco o volante, você não tem tanto problema para selecionar os shift pedals, porque eles são bem grandes. Então, mesmo que você esterce o volante, você consegue acessá-los. A partida por botão é esse tipo de manopla de transmissão muito parecida com a manopla da BMW no câmbio ZF. O freio de mão é automático e tem uma tecla Sport aqui que torna o motor, está vendo? Quando a gente aperta a tecla Sport, fica um Szinho do lado da indicação de marchas. Em relação ao iCockpit, você tem aqui um volante com comandos multifuncionais, mas é interessante o fato de que aqui você tem uma regulagem do tipo de visualização. Tem um tipo de visualização pessoal que você pode escolher. Então, aí você escolhe pelo sistema de configuração do infotainment. Do lado direito, você tem a temperatura do motor. Do lado esquerdo, tem o indicador de combustível. Tem sempre uma luz de LED embaixo aqui, mas você pode desligar. E tem o indicador, o velocímetro digital ao centro. E aí vocês estão vendo o contagiros de um formato desse jeito. E aqui tem informações como autonomia, enfim, algumas informações que você quer, você pode configurar o tipo de informação que ele vai te fornecer. Então, se você escolher a opção visores aqui, aí você tem os visores convencionais, eles são invertidos, né? O contagiros, ele vem da direita para a esquerda e o velocímetro vai da esquerda para a direita. Então, é bem legal. Isso aí parece que é muito padrão nos carros europeus, né? E tem a função mínima, que aí ele reduz quase tudo, deixa apenas... Inclusive, ele tira as informações de tanque de combustível, tira tudo. Ele deixa só a informação de qual marcha que você está usando e a velocidade, então o velocímetro. Então, bem legal, né? Bem legal mesmo. Peugeot 3008, um SUV muito agradável, muito silencioso. Agora, eu acredito que o preço dele está muito competitivo. Se a gente pensar em 140 mil reais, é difícil encontrar um carro com esse nível, né? Ele vem em versão única, grife. Ele tem algumas variações de preço, mas só em relação a cores. Se você pedir a cor preto, perla negra e o cinza, ele sai um pouco mais caro. Esse preço aqui é para esse Metallic Cooper, que eles se chamam. Porém, então tem as outras duas... Tem duas cores que custam... Que elevam o preço em 1.800 reais. E tem a cor perolizada, né? Que elevaria o preço em mais... 2.700 reais, que seria o branco na crê. Se você colocar o branco na crê, ele acaba ficando um pouco mais caro, entendeu? 42.700. Mas em termos de itens de série, não muda absolutamente nada. Em termos de visualização aqui, ele é fantástico, porque você tem retrovisores muito amplos, né? Então, ele permite uma excelente visualização de posição de condução. O painel inteirinho aqui, de material soft touch, assim como essa parte superior aqui, dos revestimentos de porta. Ele tem uma série de botões aqui, e tem botões embaixo aqui também. Então, um design assim, bastante futurista, mas sem ser muito apelativo. Então, realmente é um... Ficou muito bem resolvido, tanto esteticamente, externa, quanto internamente, esse Peugeot 3008. A questão é a seguinte, o motor, então, um motor muito bom, ele faz 0 a 100, 8,9 segundos, e os dados de consumo a gente está passando aí. Mas, ele... Esse carro, ele tem uma questão, ele concorre em um segmento premium, né? Ele concorre com o Audi Q3 Attraction, que custa a partir de 143.190 reais, né? O Audi Q3 custa a partir de 143.000 na versão Attraction. Ele concorre com o Hyundai New Tucson, que também é um carro que tem uma arquitetura bem moderna, né? Com motor 1.6 turbo, transmissão automática de dupla embreagem. E o Jeep Renegade. Renegade não, o Compass, né? Jeep Compass. Que aí, na versão Limited, ele parte de 130 mil reais, 133 mil reais, e com o Volkswagen Tiguan também, né? A questão toda é a seguinte, eu acho que o Compass, ele tem como vantagem o fato de ter o piloto automático adaptativo. É um recurso, né? Que mantém a distância pré-configurada do carro da frente. e eu acho importante para um carro que está competindo em segmento premium, né? Esse carro aqui, ele conta com o piloto automático adaptativo na Europa e conta com um sistema de monitoração frontal, monitorização frontal com frenagem autônoma de emergência. Na Europa, ele conta com esses recursos. Já aqui no Brasil, não. pelo menos nesse primeiro momento, esses recursos não estão disponíveis, né? Nem como opcional. Então, eu acho que faz falta para um carro nesse nível de categoria. Mas, fora isso, o carro é realmente fantástico. Ele funciona muito bem, tem soluções inteligentes, um porta-malas muito bom, acabamento de primeira linha. Então, é um carro muito agradável de dirigir mesmo, muito confortável e muito suave, né? E leve. Então, mesmo pessoas... É interessante como ele é leve de acelerador, porque ele acelera muito rápido e leve de direção. A direção é muito leve também. Então, é isso. Essas são as nossas considerações sobre o comportamento dinâmico aí do Peugeot 3008. Depois do test drive dinâmico do Peugeot 3008, chega o momento da nossa apresentação estática desse SUV que chega nessa segunda geração com o formato de carroceria tipicamente SUV. Lembrando que a primeira geração do Peugeot 3008, ele era uma mistura, né? Entre SUV e monovolume. Entretanto, com a atual dinâmica do mercado, no qual os consumidores têm uma ampla preferência por SUVs, é natural que a Peugeot tenha optado por transformar o 3008 num SUV típico. Não sei se SUV é o termo correto, apesar que hoje é utilizado esse termo SUV para qualquer tipo de modelo que em suspensão elevada, até mesmo o Quid tem caracterizado como SUV, mas há um tempo atrás tinha uma diferenciação que esse tipo de carroceria com tração dianteira seria um crossover e se tivesse tração integral seria 4x4. Com tração 4x4 seria um SUV. Então, nesse conceito um pouco mais antigo ele seria mais um crossover até mesmo porque ele é oferecido sempre com tração dianteira. Não há opção de tração integral para o Peugeot 3008. Isso acaba limitando um pouco para quem pretende um SUV para fazer off-road, que é a minoria das pessoas. A maior parte das pessoas compra o carro para usar em cidade mesmo e nesse aspecto o Peugeot 3008 atende muito bem. Há um indicativo de que ele não será oferecido com tração integral que a arquitetura da suspensão traseira dele é por eixo de torção. Normalmente, quando você tem modelos que adotam que são oferecidos com tração dianteira ou com tração integral, eles usam um esquema traseiro independente, multilink, por exemplo, para você permitir colocar um eixo cardan lá e fazer a tração traseira. Como esse carro é oferecido com o eixo traseiro é eixo de torção, é um indicativo que a Peugeot não pretende oferecer tração integral para esse carro. De qualquer forma, ele tem um comportamento dinâmico muito bom. Aí vocês estão vendo esses faróis de full LED são de série, assim como os faróis de neblina também são de série. Então, essa dianteira é muito inspirada na do Peugeot 308 europeu, não do Peugeot brasileiro. Então, a gente vê claramente a inspiração desse Peugeot 308 hatch europeu. As rodas desse modelo são de 19 polegadas e ele tem esses elementos típicos de SUVs que são essas proteções nos paralamas. A área envidraçada está bem, está reduzida e ele tem uma linha de cintura bastante elevada e ascendente, formando um design realmente muito esportivo e agressivo. Na traseira a gente tem essas lanternas horizontais com LED essas lanternas elas imitam a pata de um leão e ele tem esse elemento que interliga as duas lanternas, é um elemento preto e black piano. Então, o resultado final ficou muito agradável, é um dos principais diferenciais desse modelo do Peugeot 3008 é realmente o seu design. O interior como a gente já disse o Peugeot 3008 ele é oferecido em versão única Griff 1.6 esse botão aí é o sistema de aquecimento do banco do passageiro. Vocês podem ver que o banco do passageiro ele não tem regulagem elétrica depois a gente vai mostrar o banco do motorista que é com regulagem elétrica. O porta-luvas ele é inteirinho revestido de veludo então eventualmente você pode jogar o seu óculos aí que não vai ter nenhum problema. O painel é inteiramente revestido de material soft touch e tem esse elemento decorativo central com tecido francês. Esse porta-objetos ele é refrigerado e ele tem um elemento esse elemento aí é destacável que permite que você coloque alguns objetos aí e ele não fique fazendo barulhos. Então é interessante você pode colocar garrafas de água ou alimentos ele fica refrigerado. O ar-condicionado é com duas zonas de climatização e esse sistema é o sistema de carregamento sem fio dos smartphones. Ele não funciona esse sistema com o iPhone ele funciona apenas com o Android do Samsung então o Samsung Galaxy S6 S7 e S8 ele já tem esse sistema basta colocar aí que ele já sai carregando. Essa suíte de botões aí você tem botões na parte superior e na parte inferior na parte superior você controla o sistema multimídia e embaixo tem botões de você controlar o nível de aquecimento do assento dos bancos dianteiros individualizados. Aí na traseira a gente tem esses porta-revistas nos encostos tem um descansa-braço central também inteiramente revestido de couro e ele tem o espaço interno é muito bom para um modelo desse porte esse descansa-braço ele incorpora também um sistema que permite que você acesse o porta-malas de dentro do carro as saídas de ar para o banco traseiro o porta-malas ele tem 520 litros ele tem dois níveis essa tampa você pode reduzir no nível que está por exemplo se você fizer o rebatimento dos bancos você ter um porta-malas totalmente plano ele tem três apoios de cabeça se você rebater os bancos dianteiros você vai ter 1690 litros de capacidade volumétrica aí o espaço traseiro realmente é muito bom para um SUV dessa categoria tem saídas de ar traseiro e uma tomada de 12 volts atrás também e aí um dos principais destaques do Peugeot 3008 o fato de ele vir com bancos com ajuste elétrico para o motorista com duas duas posições de memória vocês estão vendo aí então tem duas posições de memória então todos os graus de liberdade desse banco são ajustáveis eletricamente esse banco tem também um sistema de massagem e também tem o aquecimento conta também com ajuste lombar então os vidros elétricos OneTouch em todas as posições o volante ele é de raio reduzido então realmente muito esportivo com comandos multifuncionais e o grande destaque é o painel que é o iCockpit digital permite que você possa ele é configurável então tem múltiplas opções de você apresentar a visualização isso vocês estão vendo aí ou uma visualização mínima ou com elementos com gráficos que emulam instrumentos analógicos que a gente está mostrando aí e tem opções personalizáveis também então realmente é bem interessante o sistema multimídia ele é compatível com Apple CarPlay Mirror Link e Android Auto mas não tem o sistema de GPS integrado ele permite que você possa fazer uma conexão via internet com o seu smartphone aí vocês estão vendo as portas sendo batidas tem uma batida muito seca caracterizando muita solidez estrutural e aí novamente uma visualização do painel de instrumentos que vocês já puderam ter através do nosso test drive dinâmico o Peugeot 3008 então é importante fazer algumas considerações adicionais esse modelo ele tem motor tropicalizado então é possível usar gasolina comum mas a Peugeot orienta a usar gasolina pode tá certo ele todas as versões vem com esse teto solar panorâmico ele tem também uma tela de proteção e com acionamento elétrico também o untold né então é bastante dá um visual de realmente muita sofisticação e aumenta a luminosidade do interior quando você tá com o teto solar ou aberto ou mesmo com apenas a cortina recolhida o esse modelo importante considerar que todas todas as versões na realidade não é todas as versões porque é uma versão única ela sempre vem com bancos em couro do Peugeot 3008 nessa versão grife que é vendida no Brasil felizmente tem uma limitação de cotas de importação por isso que tem muita fila de espera né aí a gente mostrando a tomada de 12 volts e a regulagem do sistema de ar-condicionado então o Peugeot 3008 ele agrada bastante é um carro muito prático muito agradável de ser dirigido apesar do seu porte relativamente intermediário né é um porte de uma Tiguan é um porte de um Jeep Renegade de um Jeep Renegade de um Compass ele oferece um bom espaço interno é um carro muito silencioso e muito leve de ser conduzido muito agradável também então nessa faixa de preço realmente 140 mil reais ele está muito competitivo a gente vai mostrar o motor aí é eu acho que o que está faltando tem alguns aspectos que faltam nesse carro um deles seria vocês estão vendo aí essa tampa do motor ela tem uma ela não conta com aqueles amortecedores então para você manter a tampa aberta você tem que deslocar essa vareta e fazer colocar ela na sua presilha fixa não tem aquele amortecedor hidráulico que normalmente é usado nesse tipo de carro mas eu acho que falta também o piloto automático adaptativo e o monitoramento front assist o mais é um carro que realmente agradou demais é muito agradável muito gostoso de ser dirigido está com um preço realmente muito competitivo então isso aí esse é o Peugeot 3008 nossas impressões sobre o test drive dinâmico desse modelo é um